Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Desce, quero ver Desce, me olhando me enlouquece Teu corpo me adresse Você é como o sol que queime e arde em mim Teu beijo é todo meu desejo E quando eu te beijo Meu fogo não tem fim Desce, meu corpo me aquece Você é como o sol que queime e arde em mim Teu beijo é todo meu desejo E quando eu te beijo Meu fogo não tem fim Vamos te conquistar Eu já tenho seduzido Vem com o tempo a remita Você vai se divertir Vamos te conquistar E também seduzir Vem com o tempo a remita Você vai se divertir Desce, me olhando me enlouquece Teu corpo me aquece Você é como o sol que queime e arde em mim Teu beijo é todo meu desejo E quando eu te beijo Meu fogo não tem fim Desce, meu corpo me enlouquece Teu corpo me aquece Você é como o sol que queime e arde em mim Teu beijo é todo meu desejo E quando eu te beijo